E aí galera, tô trazendo mais um vídeo no canal MegaPlay ADR E hoje tô pra vocês aqui mais um plugin muito top, beleza? Hoje tô aí trazendo pra vocês um plugin de 1 vs 1, né galera? De PvP aí, de PvP muito, muito top mesmo Tudo em BR mesmo aí Então é muito fácil, só você tá vindo aqui ó Nesse maisinho aqui, eu não extraí para E ok, beleza? A gente tá abrindo essa pasta, né? E pode tá pegando essa pasta aqui, esse 2xarqv.file, beleza? Lembrando que o plugin tá todo em BR mesmo aí Tá muito, muito top esse plugin mesmo, beleza? E vão tá copiando aqui para a pasta PocketMiner Lembrando que esse plugin aqui é PHP7 Não sei se pega nem PHP5, galera, eu não testei, né? E vão tá colando aqui mesmo, beleza? Depois que você colou já aí na pasta PocketMiner Na pasta plugins É só você tá ligando o seu servidor lá de boa, beleza? Então eu vou tá entrando aqui no Minecraft E quando eu estiver lá, eu volto, beleza? Então galera, eu já estou aqui no Minecraft Como vocês estão vendo aqui ó A minha arena PVP é essa aqui ó Cara, muito top essa arena aqui mesmo Só aqui não, né galera? Essa arena que eu fiz para teste, né galera? Quando você entrar no Minecraft, né? Na sua arena, né? Você tem que ficar mais ou menos no meio da sua arena Nessa arena minha aqui é uma arena de teste, né? Eu fiz uma arena pequena Vocês vão vir aqui mais ou menos no meio da arena E vão tá digitando barra arena, galera Barra arena aí E ok, beleza? Como vocês estão vendo aqui ó Depois que você deu esse comando É, uma nova arena foi criada Em sua posição é Tem arena 1, beleza? Depois disso galera Só você tá vindo aqui ó Na sua placa, né? E pode tá colocando aqui O nome, né galera? No caso eu vou tá colocando aqui Pode colocar qualquer nome Vou colocar aqui é 1 vs 1, galera 1 vs 1 aqui E ok Eu vou tá colocando ok E vão Vim aqui no chat novamente, galera Vim aqui no chat E vão tá adicionando Barra T A, D, D Mate Mate, acho que é assim ó Que fala Mate Eita, eu escrevi Tô errado aqui Assim, galera Desse jeito aqui ó E o próximo Como você vê aqui ó Tô aqui um bloco para É, é Vou tocar aqui E comando adicionado Agora é só você tá clicando aqui ó Quando você clicar na placa Agora você vai ser redirecionado No caso aqui ó Não tem outra pessoa Por isso que eu não fui redirecionado Então Galera Esse plugin é muito top mesmo, né? Caso você quiser Colocar na Slab também É Deixem nos comentários Que eu vou tá assistindo vocês, beleza? Então é isso mesmo Falou Fui Deixa o like E é isso Falou Fui Tchau 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 Tchau